Manoela acusa Ana de ter usado o Rodrigo. Hora do acerto de contas entre as irmãs. Você me acusa de ter amarelado? Mas fique sabendo que eu não fiquei com ele por sua causa. Porque você minou essa relação quando se recusou a fazer uma ponte entre mim e a Júlia. Sabe por quê? Pra se vingar. Se vingar do fato do Rodrigo ainda me amar. Cala a boca, Ana! Cala a boca! Eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso. Eu tô na minha casa. É obrigada assim porque essa casa aqui deveria ser minha. Essa vida deveria ser minha. E a Júlia é minha filha. Não é sua filha. Hoje, a vida da gente.